Nessa semana, aconteceram muitas coisas, dentre elas a notícia de que, provavelmente, Marbe Tencourt vai nomear um novo vice-presidente comercial. E bem, eu sei que você, assim como eu, a maioria de vocês aí, não sabe nem o que significa isso. Eu não sabia até poucos meses ou anos atrás. Mas, é importante, como a internet popularizou o debate, é importante a gente sempre trazer explicações. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui de verdade e mentira. O que é verdade, o que é mentira e o que não é bem assim sobre a nomeação, a possível nomeação de Edilson Silva como novo vice-presidente comercial do Fluminense. A gente vai entender melhor toda essa questão dessa nomeação, ver os problemas reais disso acontecer e aquilo no qual a gente cria um grande escarcel e que não adianta de nada. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Seu like aqui embaixo ajuda, mas beleza, só se você gostar do vídeo. E também a sua inscrição aqui, só se você gostar do canal. Tem que deixar claro que esse vídeo é patrocinado pelo 1xbet, casa de apostas que patrocina, apostas esportivas que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição pra você clicar e ir lá e fazer o seu depósito. É uma casa de apostas que tem ali grande história, patrocina no Campeonato Italiano, por exemplo, tá na logo lá do Campeonato Italiano e já tem uma parceria aqui grande com a gente do Raiz Tricolor. Vamos lá, só pra esclarecer antes de mais nada. Meu intuito, meu único intuito com esse vídeo aqui é pegar você, César, você, Juliano, que nem mora no Rio de Janeiro e eu sei que me acompanha. Você que mora em Cariacica, no Espírito Santo, sei que tem uma galera que mora, que torce o Fluminense que mora lá, você que mora em Goiânia, ter pelo menos um argumento, entender alguma coisa sobre essa área. Então, assim, Edilson Silva, apresentador do programa Donos da Bola no Rio de Janeiro, na Band, foi, segundo notícias, o Gabriel, é difícil falar o sobrenome dele, mas é Gabriel Lutterbach, alguma coisa assim. Perdão, Gabriel, se estiver errado, noticiou isso inicialmente dessa possível nomeação de Edilson Silva como sendo convidado e aceitando o convite para ser o novo vice-presidente comercial do Fluminense. Dado isso, começaram um monte de teorias, um monte de questão e etc, etc. E aí eu trouxe alguns pontos aqui para a gente poder ver o que é verdade, o que é mentira e o que não é bem assim. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto é... Edilson Silva não tem qualquer formação para assumir a pasta de vice-presidente de comunicação... de vice-presidência comercial. Isso é mentira. Apesar dele nunca ter trabalhado num clube de futebol, numa área assim, Edilson, ele tem formação não só de jornalista, mas também de marketing e publicidade. Então, assim, a área comercial é uma área que envolve muitos outros setores, inclusive o marketing, por exemplo, é uma das pernas da área comercial. Mas formação acadêmica de uma dessas áreas, ele até tem. Uma pessoa que é formada em marketing e publicidade pode assumir a vice-presidência comercial, não está fora da área. Não é como se ele fosse um nadador formado em educação física e tivesse assumido a vice-presidência jurídica. Aí não se conversava. Nesse ponto, se conversa. Então, assim, tem a experiência acadêmica. Ok. A segunda pergunta aqui que a gente faz é... Ele tem experiência na área publicitária? Essa é a afirmação. Mais ou menos, né? Vamos lá. Como falado antes, como eu falei na anterior, ele nunca trabalhou num clube, numa área publicitária, ele nunca trabalhou num clube efetivamente. E nesse caso não seria um trabalho, seria ser o vice-presidente. Bem, só que o programa que ele apresenta, o Donos da Bola do Rio de Janeiro na Band, não é como o Donos da Bola de São Paulo, pelo menos. O que parece o de São Paulo é diferente. O Donos da Bola do Rio de Janeiro funcionava como até 2015? Funcionários da Band, o programa era apresentado pelo Sandro Gama, inclusive. Funcionários da Band, a Band produziu o programa, vendia publicidade do programa, tudo era feito pela Band e funcionários dela. A partir de 2015, aí segundo uma nota do Flávio Rico, né? Que é um colunista de TV, enfim, bem popular aí no meio e com muita credibilidade, em 2015 mudou. A Band demitiu a galera que fazia e, entre aspas, vendeu o espaço ali do Donos da Bola para um novo Donos da Bola com a gerência de Edilson Silva. Então ele passou a meio que, entre aspas, assim, no popular, comprar um espaço na Band por, segundo o Flávio Rico, 250 mil reais por mês, é o que ele pagava na época, em 2015, talvez esses valores já tenham mudado pra cima ou pra baixo, enfim, não sabemos. e ele paga esse valor a Band e ele vende publicidade pra esse programa. Ou seja, é uma empresa dele, né? Ou seja, ele já trabalhou na área publicitária, tem experiência? Mais ou menos. Porque apesar de não ser na área publicitária padrão, que a gente quer, um cara comercial, que tenha, enfim, conhecimento, etc, etc, é da área publicitária. Ele mantém o programa dele vendendo publicidade. Enfim, quem já assistiu um programa dele, como eu já assisti um pra poder ver a entrevista de Mário Bittencourt lá no programa que eu vou falar isso já já, sabe que assim, se ele botar a camisa do Fluminense, como ele bota o programa dele, a gente vai ter patrocínio, nesse momento aqui só tá mostrando essa camisa, o Unimed era pra estar aqui, né, na manga, aqui é o escudo, aqui. Teria patrocínio isso tudo aqui, porque a cara, 30 segundos, tem uma paradinha pra restaurante tal, uma paradinha pra seguradora tal, e não sei o que, não sei o que lá. Então assim, o cara vende pra tudo. Só que qual que é o ponto? Apesar dele vender muito, etc, etc, um ponto que a gente precisa falar é, apesar disso tudo, apesar dele vender a publicidade, a empresa dele vender ali publicidade, etc, etc, a gente tem que saber que é diferente o perfil. Por isso que eu botei o mais ou menos. Você vender um programa pra empresas, né, que estão investindo ali, é um programa de TV, tem um alcance municipal, estadual, né, tipo, pra de uma determinada região pequena, até a região metropolitana do Rio de Janeiro, praticamente, pra classes mais baixas, né, um programa com audiência classe C e D. Então assim, esse perfil de patrocinador não é o perfil de patrocinador que vai patrocinar um Fluminense, um clube que tem uma torcida nacionalizada, um clube que tem, enfim, várias camadas, é um perfil diferente. Então, não é a mesma coisa ali, né. Outro ponto é que, duas coisas internas, né, que é, primeiro, ele já é o vice-presidente comercial do Fluminense? Isso é uma mentira, ele não é ainda, né, tem gente já falando, ele é o novo, apesar de que deve se tornar, mas não é ainda. A nomeação dele precisa ser aprovada por uma votação no Conselho Deliberativo ainda. Deve ser marcada uma reunião pra poder aprovar o nome de Edilson Silva. Só que, por que eu falei que deve ser? Não é, mas deve ser. A maioria do Conselho foi nomeada pela atual gestão. Então, espera-se que vote junto com a gestão, algo que é muito troncho, né. Então, isso faz com que a gestão sempre tenha segurança sobre tudo que vai acontecer ali dentro do Conselho. E outro ponto também, outra pergunta é, o Fluminense precisa de alguém lá? Mentira. Não precisa ter um vice-presidente comercial, porque essa pasta foi criada pelo Abade ali em 2018, na época, pra pegar uma questão também do marketing na busca por patrocínios. E, na época, chegou a ser noticiado até pelo NetFlu de que isso, quando o Ronaldo Marcelos, o antigo vice-presidente comercial, em outubro, ele saiu, pediu, enfim, pra questões familiares, uma questão de um processo que ele tava sofrendo, o NetFlu chegou a noticiar que essa pasta poderia ser extinta, né. Tinha a possibilidade disso. Quatro meses depois, Edilson tá sendo nomeado, convidado pelo presidente pra ser nomeado. Como essa vice-presidência, né, ela não é estatutária, ela não é obrigatória, se o Mário Tempo quisesse acabar com a vice-presidência comercial, como já tá nos últimos quatro meses sem, ele poderia ter acabado. Mais um ponto aqui é, ele já zombou da camisa do Fluminense. E isso é verdade. Exatamente. Edilson Silva já zombou da camisa do Fluminense severamente. Eu não sabia disso, fui descobrir dessa história agora e passou um pouco do limite ali pra mim. Por quê? Qual foi a história? No lançamento da camisa azul, janeiro de 2019, lembra? Camisa azul, não é essa aqui não, essa aqui é a roxa de goleiro. A camisa azul não tá aqui agora, tá lá dentro de casa. Essa camisa, o apresentador criticou, se jogar aí no YouTube você acha esse vídeo facilmente. É, disse que, e na verdade não criticou só a camisa azul, criticou todo o pacote da Under Armour que saiu ali naquela época, com os uniformes de treino também, a verde com azul marinho dos lados, etc. Falando que as cores não tinham nada a ver com o Fluminense, a azul, e no caso, o azul com verde. disse que ainda chegou a soltar, disse que a camisa era ridícula, que parecia camisa falsificada, enfim, isso vem das fotos da camisa. Disse também que após a chegada da Nó, depois da reunião da Assembleia Geral, que poderia, que definiria depois no fim a eleição pra junho, viria, é, viria uma nova fornecedora e essa camisa viraria pano de chão. Ele disse exatamente essa frase, que a camisa azul viraria pano de chão. e ainda comparou, na época, a camisa azul à gestão Abade. Eu queria muito que a gestão Abade tivesse sido como a camisa azul. Depois, no fim das contas, Mário Tenko foi dar uma entrevista, ela levou uma camisa azul, antes até de ser presidente, levou uma camisa azul e aí ele fez um, ah, não, aqui agora é bonita, e etc. Ao vivo aqui é bonita, mas enfim, ele não falou só que a camisa azul era feia, ele falou muita coisa. E queria muito saber agora dele, né, como que ele acha das atuais camisas de treino do Fluminense? Porque ali tem aquele azul piscina, né, o verde água, aquela que vira grenar, a da comissão técnica é azul, será que tem a ver com o Fluminense? Bem, então é verdade que ele já zombou da camisa do Fluminense. E para fechar, a última pergunta é o seguinte, ele só está sendo indicado porque é amigo de Mário Bittencourt. Eu vou falar isso daqui que é verdade, só que vou botar aqui um pontinho, porém, mais ou menos, vou explicar. Para mim é verdade. Porque quem olha o currículo de Edilson Silva, a forma como a relação dele com o clube varia de acordo com a gestão, e eu citei aqui o exemplo da camisa azul, que quando ele chama de feia, ele diz que a comparação e tal, é comparada a gestão abate, quanto que ele bate quando o Mário Bittencourt vai lá, o Mário Bittencourt deu quatro entrevistas para eles em seis meses, se eu não me engano. Foi o único lugar a qual foi falar sobre o caso LiveSort. Enfim, quando a gente vê toda a relação dele com a gestão e não a relação com o Fluminense, isso, a gente sabe que isso tem importância no momento em que ele recebe o convite. Eu acredito que nenhum outro presidente, se não tivesse relação nenhuma com ele, se fosse fazer uma escolha técnica, escolheria Edilson Silva, pelo currículo e pelo que ele tem de mostrar para ser o vice-presidente comercial do Fluminense. Isso quer dizer que ele vai fazer um mau trabalho, que ele vai ser um profissional horrível? Não necessariamente. Mas é provável que, achando uma escolha mais técnica, achando uma outra pessoa que fosse mais técnica, tivesse experiências na área e etc., alguém com mais know-how dessa área de clube, com know-how é o quê? Saber fazer, saber como? alguém da área, o Fluminense teria um desempenho melhor. Só que, qual que é o problema? Essa função de vice-presidente, ela é uma função normalmente exercida por alguém que já tem seu próprio sustento. As funções que têm remuneração são de diretores, executivos, então são pessoas que têm mais facilidade para poder ir trabalhar efetivamente no Fluminense. existem outras coisas como relação dele com Sérgio Cabal e Pezão, ele foi assessores, assessor desses dois ex-governadores em outros tempos também, mas acho que como a conversa aqui é mais técnica, eu não vou entrar exatamente nesse foco da vida pessoal dele, quis entrar mais na área profissional da Edilson Silva. E eu coloquei essa questão de ser indicado pelo Mário como um ponto central, por quê? Porque, para mim, é verdade que ele está sendo identificado que ele é amigo, indicado que ele é amigo. Aí você pode falar, ah, Gabriel, mas até parece que o Mário vai indicar um inimigo, né? Então, mas aí também não precisa indicar o inimigo, é só indicar e não olhar para a relação pessoal, olhar para o desempenho profissional. E o desempenho profissional de Edilson Silva não o coloca, na minha análise, você pode discordar, mas na minha análise não o coloca à altura de ser o vice-presidente comercial do Fluminense. Lembrando que é uma pasta que há quatro meses está vazia e o Fluminense está, entre aspas, desesperado por um patrocínio master na camisa, apesar de ter outros patrocínios. E eu não acho que esse desespero vai ser resolvido com a contratação de Edilson Silva. Posso estar queimando minha língua, ele pode fazer um ótimo trabalho e eu torço por isso, inclusive, porque eu torço para o Fluminense, não torço para a gestão, nem para a gestão que eu gosto e nem para a gestão que eu não gosto. Então, torço para isso, inclusive. Mas queria deixar claro isso daqui, até para fechar o vídeo agora mesmo de vez. quando a gente fala, e isso tem me irritado muito em dois assuntos, jogador do Urã e amigo do Mário. A avaliação, quando a gente vai fazer uma avaliação de quem está sendo contratado do jogador e de quem está entrando para poder entrar na gestão do clube, a primeira avaliação não pode ser se é amigo ou se é jogador de Urã. E eu estou falando aqui de quem está contratando e de quem está na torcida também. A gente viu um boato sobre o Bruno Rodrigues, uma coisa ou outra, um negócio que alguém ouviu falar, como foi lá do Samuel Venanço e tal, da Rádio Tatiaia, e aí a primeira análise de muita gente sem conhecer o jogador era o quê? Ah, é Durã, pô. Esse é Durã. E não pode ser assim. Não pode. Não pode ser a primeira análise, ser Roger Machado está vindo porque é amigo do presente. Cuca também é e não veio por quê. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. Porque se a contratação como essa de Edilson Silva, na nossa visão, na minha, né, imaginando que seja na sua também, porque eu vi muita gente comentando isso, mas na minha visão, é muito mais pela amizade do que pela técnica, a gente tem que reclamar. Agora, se por um outro lado a contratação de Roger Machado, antes da gente olhar para a visão técnica e a gente acusar isso, a gente perde o argumento porque a gente se torna igual. Então, assim, vamos analisar sempre tecnicamente as coisas. A contratação de Roger Machado é uma coisa, a contratação de jogador é outra coisa, a contratação do outro jogador é outra coisa e a contratação, ou, enfim, o convite para se tornar a nomeação do vice-presidente comercial é outra coisa. E as coisas têm que ser individualizadas e analisar sempre tecnicamente. Porque eu não vou ficar puto se só tiver amigo do presidente lá dentro. Eu vou ficar puto se tiver só gente destreinada e mal profissional, seja em todos os setores. Eu quero Fluminense grande, eu quero Fluminense bom, independente de quem esteja lá dentro. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.